Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um tempo grau Sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Esse não parece ser o teu final Pois sei que só nasce também depois de um temporal Eu sei que a tua história não acaba aqui Pois sei que o Redentor se levanta por ti Eu sei que o fim dessa luta chegará Chega o tempo de cantar Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro hoje é alegria Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida 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 Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi perda hoje é conquista Onde teve luto hoje existe vida Onde teve pouco Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi perda, hoje é conquista Onde teve luto, hoje existe vida Onde teve pouco, Jesus multiplica Onde foi choro, hoje é alegria Onde foi choro, hoje é alegria Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou te ser Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações É mais que estratégia O Senhor está cuidando de mim Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Armadilha preparada Pra você é uma guerra espiritual Que você não vê o inimigo rodeando Querendo atacar Mas o senhor dos exércitos chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada Uma veca melhor aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí Esse levante aí é nada Esse levante aí é nada Pra nosso Deus é nada A armadilha é preparada Pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou Deus já ganhou essa batalha O inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mar vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada É nada É nada Descansei de mim Quando descobri Que o meu futuro Está preservado em Deus Amadureci Os sonhos que plantei Em meio ao deserto Que com lágrimas erguei Meu futuro é agora Eu colherei E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina Deus assina os projetos Que hoje viver Errei Pra que duvidar De quem já provou Que o meu futuro Nem a morte atolou Pra que limitar Minha peça Minha peça Minha peça no que vejo Se Deus me provou Só nascer Aquilo que eu creio Vou viver Vou viver Vou viver os sonhos Mais perfeitos E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito Quando rasgou o véu Tenho asas Pra voar no céu Deus me deu o infinito E ninguém vai dizer Que apenas eu tentei Deus vai realizar Tudo aquilo que sonhei Já posso até cantar Que chegou a minha vez Deus assina os projetos Que hoje viverei Ele assina o projeto Que hoje viverei Oh Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa desde o ventre Você não está sozinho Você foi gerado no altar Por causa disso é impossível Você fugir do teu destino Tô te esperando no altar Te fiz promessa Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas sou eu te chamando Para um encontro, relacionamento Tô te esperando no altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro Vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro Vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Sabe? Tá rodeado de pessoas Mesmo assim você se sente tão sozinho Essas noites mal dormidas É tua alma Com saudade do altar Saudades da intimidade Comigo Vou te dizer Que essa voz que está ouvindo Nas madrugadas Sou eu te chamando Para um encontro Relacionamento Tô te esperando no altar O altar O altar te espera Tô te esperando no altar Filho amado Você vai cantar de novo Vai fluir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro Vai te refazer Eu vou curar você Você vai cantar de novo Vai sorrir de novo Eu vou te colocar de pé Estás amarrando no altar És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro Vai te refazer Eu vou curar você És como o vaso Que se quebrou Nas mãos do oleiro Mas o oleiro Vai te refazer Eu vou curar você Filho amado Tô te esperando no altar Tá chorando no altar Porque se você tem um Deus Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de tudo Lembrar de tudo Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de tudo Lembrar de tudo Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de tudo Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Descer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dói Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar Bendiga a minha alma Ao Senhor Para sempre Tudo que há em mim Exalte Ao Seu nome Bom é render E a noite A Tua fidelidade Superambudante Superambudante Graça Jesus ofertou A nós Nada nos falta Ele é o nosso Senhor Superambudante Graça Jesus ofertou A nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Diga a minha alma Ao Senhor Para sempre Tudo que há em mim Exalte ao Seu nome Bom é render Graças ao Senhor E cantar louvores Ao Seu nome altíssimo Pela manhã Anunciaremos o Seu amor Minha noite Minha noite A Tua fidelidade Superambudante Graça Jesus ofertou A nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superambudante Superambudante Graça Jesus ofertou A nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Tu és a nossa canção 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 Tu és a nossa alegria Tu és a nossa alegria Tu és a nossa alegria Superambudante Graça Jesus ofertou A nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superambudante Graça Jesus ofertou A nós Nada nos faltará Nada nos faltará Ele é o nosso pastor Dentro dos meus pensamentos No meio da tempestade Quando não vejo sentido Mesmo sem ver Sei que te move Se meus pés estiverem cansados A graça afirma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Se meus pés estiverem cansados A graça afirma os meus passos Quando a fé estremece Mesmo sem ver Sei que te move Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Morar a aponder no nome de Jesus Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Os céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Os céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Em Ti é o poder pra curar e salvar Em Teu nome iremos profetizar Em Teu nome iremos profetizar Os céus abertos sobre este lugar Derrama a Tua chequina Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponder no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponter no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponter no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se Digo ao vento, cesse agora Aponter no nome de Jesus Digo aos montes, movam-se O lugar, o amor que você me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou pra viver contigo Nunca vi em nenhum lugar O amor que você me mostrou de perto Que tirou o medo Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou pra viver contigo Correrei em direção Ao seu olhar Ao seu coração Porque mesmo antes Eu pensava Você já estava me esperando Com seus braços Sempre abertos Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou pra viver contigo Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar em tudo que Você me chamou pra viver contigo Minha fé Minha fé Você me chamou pra viver contigo O que é seu O que é seu Eu te darei Mesmo que o mar levante E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei Mesmo que o mar Mesmo que esse mar Não abra Não abra eu Mesmo que o mar levante E a terra estremeça E a terra estremeça Eu te adorarei Eu te adorarei E eu te adorarei E eu te adorarei E a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu não tenho medo Tua voz me acalma O Senhor é bom O que é seu eu te darei Mesmo que o mar levante Que a terra estremeça Eu te adorarei E eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Sua voz é bem maior que Os meus medos Fiel pra sempre serás Fiel pra sempre serás Refúgio e fortaleza Tu és Tu és A minha confiança está Em ti Fiel pra sempre serás Tu és Tu és Não me adorarei Nada temerei O meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão, voz de salvação Pra sempre confio em Ti Refúgio e fortaleza Tu és, a minha confiança está em Ti Fiel pra sempre serás Tu serás Eu me amarei Eu quando eu terminei O meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão, voz de salvação Pra sempre confio em Ti, Jesus Eu não me amarei Eu quando eu terminei O meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão, voz de salvação Tô sempre confio em Ti, Jesus Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Que filho sou Posso confiar Em Ti descansar Tu me guias Por Seu favor Quando fraco sou Quando fraco sou Mesmo em meio à dor Tu me lembras Tu me lembras Que filho sou Que filho sou E posso confiar Em Ti descansar Tu me guias Por Seu favor Não me abalarei Não me abalarei Não me abalarei Eu nada temerei Meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão Minha provisão Nossa salvação Nossa salvação Pra sempre confio em Ti, Jesus Em Ti, Jesus Não me abalarei Não me abalarei Eu nada temerei Meu fundamento és Tu, Jesus Minha provisão Nossa salvação Tô sempre confio em Ti, Jesus Minha provisão Minha provisão Minha provisão Minha provisão Sua bondade em todo o tempo Me seguirá Posso olhar para os montes E ver que ali estarás Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Meu socorro e esperança estão em ti Cantarei por tudo que fizeste a mim Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Grande amor Vestes limpas me entregou Hoje e para sempre Hoje e para sempre Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje e para sempre Me guardarás Me guardarás Tu és fiel Até o fim Hoje e para sempre Me guardarás Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou Grande amor Grande amor Grande amor Que me tirou da escravidão Me transportou pra salvação Grande amor Seu perdão Seu perdão Vida nova me cobrou Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou Grande amor Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou Vestes limpas me entregou E quando Tu chegas, tudo muda Tempestade obedece a Sua voz E se eu obedecer a Sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu Te convido a andar sobre o mar E se a noite escura Te aflige Eu Te convido a me confiar Eu sou o Teu Pai Sou o Teu abrigo Eu sou o Teu Deus Teu melhor amigo E quando Tu chegas, tudo muda Tempestade obedece a Sua voz E se eu obedecer a Sua voz Tudo irá muito bem Tudo irá muito bem Coragem sou eu, não temas Eu Te convido A andar sobre o mar Se a noite escura Te aflige Eu Te convido 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 E coragem só eu não ter mais Eu te convido a andar sobre o mar Se a noite escura te aflige Deus te convide a me confiar Sou o teu Pai Sou o teu abrigo Eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Em tua presença eu estou Para te encontrar Tudo que tenho e o que sou Derrama aos teus pés Quero ouvir a tua voz E contemplar os teus sinais Poder sentir o teu mover Transborda-me Te amo o teu poder Sobra teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra tua glória, ó Deus Preciso te sentir Deixe o céu descer Deixe o céu descer Quero ouvir a tua voz E contemplar os teus sinais E contemplar os teus sinais Poder sentir o teu mover Transborda-me Transborda-me Preciso te sentir Preciso te sentir Deixe o céu descer Deixe o céu descer Santo Espírito Santo Espírito Venha queimar Os corações Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do sal O som do sal Eco em nós Como um vento De cor Santo Espírito Venha queimar Os corações Tua face Queremos ver Já posso ouvir Já posso ouvir O som do céu O som do céu O som do céu Eco em nós Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar Nos corações Nos corações Tua face Tua face Queremos ver Já posso ouvir O som do céu O som do céu Eco em nós Como um vento De poder Como um vento De poder Como um vento De poder De poder Como um vento De poder Como um vento Como um vento De poder Como um vento De poder Em nós Como um vento De poder Em nós Como um vento Encontro em ti A força que vem De dentro do meu peito Que bate só Que bate só por ti Entrego Outra vez Meu coração Destrua Destrua Meus Medos Deus És Como um sol Que queima Em meu ser Transforma Quem eu sou Queimando Cristo Estrua Eu Me prostrate Pois Sei que Não sou Nada Sem o Teu Amor Entrego Outra vez Meu coração Destrua Meu coração Destrua Meus Medos Que queima Em meu ser Transforma Quem eu sou Que queima Em meu ser Transforma Quem eu sou Quem eu sou Que queima Em meu ser Transforma Quem eu sou Queimando Quem eu sou O que estou Amém. Amém. Eis-me a Ti, Tu és meu Senhor, Santo, Salvador, Eis-me a Ti, Eis-me a Ti, Tu és meu Senhor, Santo, Salvador, Eis-me a Ti, Eis-me a Ti, Tu és meu Senhor, Santo, Salvador, Eis-me a Ti, Eis-me a Ti. Amém. 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 De eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então Seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim Por mim Se entregou Sem eu merecer Ele é O pão da vida Jesus Quem me sustenta De nada Eu terei falta E só não estarei Eu terei falta Eu terei falta Eu terei falta Que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está O amor Que venceu a morte Ressurgiu em vida Nada o parou E hoje Canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus que me sustenta De nada eu terei De nada eu terei falta E só não restarei E só não restarei De nada eu terei De nada eu terei De nada eu terei De nada eu terei Por mim E eu Só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Que santo és E não há outro Como tu É essa canção Que não tem fim E eu E eu Só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Podendo dizer Que santo és Que santo és E não há outro Que santo és Como tu E eu E eu Só quero estar Aos seus pés Podendo dizer Podendo dizer Que santo és E não há outro Como tu O teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade Na tempestade Sei que és meu Escondejo O teu amor É tudo que eu preciso Na tempestade Não há outro Sei que és meu Escondejo Enquanto és Que santo és Mesmo esp großem 같은 E eu só quero estar aos Teus pés Ouvi-me dizer que santo és E não há outro como Tu O Teu amor é tudo que eu preciso Na tempestade sei que és meu Esconderijo O Teu amor é tudo que eu preciso O Teu amor é tudo que eu preciso A me chamar Tanto tempo achei Que nada mudaria Que o que eu via Era o meu fim Mas quando os meus olhos eu levantei Ouvi Sua voz a me chamar Deus que é Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra Pois ela revela A Sua vontade Deus que é Deus que é Deus que reina Acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra Pois ela revela A Sua vontade Eu vou crer na Sua vontade Eu vou crer na Sua palavra Eu vou crer na Sua palavra O que eu vejo Não determina O que Tu és Pois Tu és meu Deus Comigo estás A vitória Posso ver Pois pela fé Declararei Tu és meu Deus Comigo estás O que eu vejo Não determina O que Tu és Pois Tu és meu Deus Comigo estás A vitória Eu posso ver Pois pela fé Declararei Tu és meu Deus Comigo estás Comigo estás Deus que é Deus que reina acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra, pois ela revela a Sua vontade Deus que é Deus que reina acima das minhas limitações Eu vou crer na Sua palavra, pois ela revela a Sua vontade Eu vou crer na Sua vontade Bendiga minha alma ao Senhor pra sempre Tudo que há em mim, exalte ao Seu nome Bom é render graças ao Senhor Canta louvores ao Seu nome altíssimo Pela manhã anunciaremos o Seu amor E a noite a Tua fidelidade Superambudante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superambudante graça Jesus ofertou a nós Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Diga minha alma ao Senhor Diga minha alma ao Senhor pra sempre Tudo que há em mim Pela manhã Pela manhã Pela manhã Anunciaremos o Seu amor Minha noite Minha noite a Tua fidelidade Minha noite a Tua fidelidade Ele é o nosso Senhor Ele é o nosso Senhor Superambudante graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Tu és a nossa canção Tu és a nossa canção Tu és a nossa alegria Som dos loucões Te adoramos Te adoramos O Senhor é a nossa rocha Tu és a nossa canção Tu és a nossa canção Tu és a nossa alegria Tu és a nossa alegria Ao som dos louvores Te adoramos O Senhor é a nossa rocha Superabundante graça, Jesus não perdoa a nós Nada nos faltará, Ele é o nosso Senhor Superabundante graça, Jesus não perdoa a nós Nada nos faltará, Ele é o nosso pastor Como são retos os Teus caminhos Como são davos, Seus pensamentos Sua palavra é para mim Como alimento, fonte sem fim Em Seu nome confiarei E cada plano Te entregarei Venha o Teu reino Aqui com você Pra permanecer Venha o Teu reino A Sua vontade, vou obedecer Como são ratos os Teus caminhos Como sonhos, Seus pensamentos Sua palavra é para mim Como alimento, fonte sem fim Como alimento, fonte sem fim Em Seu nome, confiarei Em cada plano Te entregarei Venha o Teu reino Venha o Teu reino A Sua vontade, vou obedecer Venha o Teu reino Venha o Teu reino Venha o Teu reino Amém Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por Teu Espírito andarei Eu quero mais 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.